O grande equilíbrio está em fazer funcionar e estar tudo bem com corpo, mente e espírito. Olha que legal! Hoje eu estou recebendo aqui a Sara Carneiro, que vem falar sobre Suco Vivo, um novo parceiro nosso da revista. E eu achei isso tão interessante que não podia deixar de mostrar para você, telespectador, uma excelente proposta de ingerir sucos desintoxicantes. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem. Eu adoro jovens empresários, sabia? É verdade, porque vocês trazem energia nova. E isso passa para os produtos. E é tão bom isso. Bom, vamos falar um pouquinho da empresa. Como é que funciona? Qual é a proposta? Eu vou passando aqui já para você, que você pode adicionar no Facebook, Suco Vivo BR, pelo Instagram, Suco Vivo. E pode pedir também pelo telefone ou WhatsApp, 4291098012. Porque além de proporcionar sucos desintoxicantes, eles entregam para você na sua casa, no seu trabalho ou na academia. Legal isso! Vamos ver, fala agora. Então, tudo começou quando eu resolvi tomar o suco verde pela manhã. Começou só com o suco verde primeiro. E resolvi tomar, mas não tinha tempo. Então, fazia uma, duas vezes na semana, sentia que me fazia muito bem. Mas não tinha tempo. Se alguém me entregasse fresquinho todos os dias, era uma delícia. E daí que eu decidi, falei, não tem isso aqui, sabe? E daí que eu decidi fazer para entregar para as pessoas em casa, para que pudessem começar a melhorar a alimentação mesmo. E não precisar perder o tempo de comprar tudo, fazer e tal. E daí comecei com o suco verde. Teve uma aceitação bacana. Comecei a fazer os outros sabores, porque é difícil a gente comer fruta. Você come uma e não está bacana. Você come a outra. E daí o suco só de fruta, o índice glicêmico dele é alto. Então, acaba sendo um pouco calórico. O que eu faço? Eu associo com vegetais e super alimentos, antioxidantes, que a maioria dos vegetais tem antioxidantes, combate os radicais livres do corpo. E quando a gente come muita gordura e tudo, esses radicais livres vão no metabolismo celular entrando e fazendo com que essas células fiquem bloqueadas. Para isso, tem os antioxidantes naturais dos sucos, para que possa o corpo ficar equilibrado e não ser tão calórico. como se fosse o suco só de frutas, né? E essa pele maravilhosa é resultado disso? É, melhora a pele mesmo. Você partiu do suco verde para várias opções. Para várias opções. Então, vamos falar um pouquinho sobre quais opções a gente tem aqui, tá? Posso começar com esse? Pode. Tá. Então, esse é o verde, o desintoxicante. Então, tem couve, tem hortelã, gengibre que aumenta o metabolismo, limão que libera o muco do organismo, melhora o intestino da pique e tal. Então, é legal se tomar em jejum, porque o poder antioxidante dele aumenta. Tá. Então, toma no café da manhã. Toma no café da manhã. Tem mania de tomar café da manhã, não precisa deixar de tomar. Certo. Toma ele em jejum, espera umas duas horinhas e come alguma coisa. Ah, entendi. Não precisa, ah, agora eu vou tomar suco, não posso mais fazer as coisas que eu gosto. Não, pode aliar com a alimentação saudável. Mesmo porque se você tomar o suco, vai diminuir um pouquinho a ansiedade e você vai comer menos. É, isso é, esse que é o grande lance da coisa. Tá. Aí a gente tem aqui. Esse é o metabólico, ele acelera o metabolismo. Tem chá verde, tem abacaxi com hortelã e massa verde, mas o chá verde é um suco leve. Toma nos intervalos, toma. Daí, como eu tava falando no primeiro caso, tomou o suco verde, quer tomar café da manhã, toma. Não quer, toma um outro suco desse, que é um suco mais leve, vai manter teu metabolismo acelerado. Aquele, aquela história de comer entre 3 em 3 horas. E daí, esse suco é bacana pra isso, mas também pode ser tomado no meio da tarde e tal. Mas não pra substituir uma refeição, porque ele é um suco mais leve mesmo. Ok. Eu já adorei isso. Porque tem umas empresas aí que trocam, né? Você para de comer e fica só tomando um negócio lá. Não, não é a nossa ideia. Não dá certo isso. Já vou contar pra vocês, porque eu já fiz. A não ser que, só um parênteses aqui, a não ser que você faça o detox day ali, uma vez na semana. Aí é um dia, né? Um dia de suco pra iniciar essa... Ah, que lindo esse. É a meia cor desse. Esse é bonito, né? Esse é o de beterraba. Ao contrário do que muitos pensam, a beterraba não é calórica. Ela é um vegetal de baixo teor calórico, então ela é bacana pra essas dietas de emagrecimento. É um suco mais consistente, vai te deixar mais saciado ou saciada. E você pode tomar também no detox day. Eu sempre indico tomar no almoço, porque ele mantém a saciedade. E beterraba é ótimo porque ele limpa o sangue, melhora o intestino. Pro fígado é bacana. A soda bronzear. Sabia todo mundo falar só da cenoura. Ah, tem cenoura junto aqui, então é um combo. Muito lindo, adorei a cor desse. É bom pra isso. Tá. Aí a gente vai pro... Esse é o queridinho. É a energia? É a energia. Aquele dia do pessoal. Tô precisando muito. Ele é um suco pré-treino, que eu digo. Ele dá energia mesmo pra tomar bacana. Sempre uma meia hora antes de eu se treinar, pra não sentir, né, que fica aquele desconforto. Pra não pesar. Mas ele, além de tudo, como eu tava falando antes, tem os vegetais pra baixar mesmo o índice glicêmico. Porque a manga seria calórica, mas tem alface no suco, hortelã, que combate problemas estomacais. Que legal isso, Sarah. Eu tô adorando essa energia. Porque é muita opção, né? É ruim quando você tem só uma coisa. Você tem que tomar só aquele tal negócio. Tem que tomar só... Tá enjoando, né? Ah, não. Ninguém merece. Olha esse, então. Ai, que lindo. Olha. Esse é de frutas vermelhas. Esse é um poderoso antioxidante. E aí, pras pessoas que querem cuidar da pele e tudo, esse, a amora, morango, o hibisco é diurético, ajuda a não reter líquidos no organismo, pimenta caiena aumenta o metabolismo. Então, tudo isso aí nesse suco. Também é levinho como o número dois. Toma no intervalo das refeições. Amei. Lanchinho da tarde, lanchinho da manhã. E essa, Sarah, já não vai levar embora. Vai ficar. Vamos pular pra esse, que o leite eu deixo por último. Tá. Esse é um suco também leve como aqueles, é de cenoura e o grande lance desse é a cúrcuma, que é um super alimento, que eles dizem. É antioxidante, é bacana pra combater o câncer, é um alimento poderoso, a cúrcuma. Eles dizem que é o açafrão da terra, açafrão natural, um aranjadinho. Ah, que legal. Ele é bem bom. E daí tem batata yacon, que também, ao contrário, todo mundo pensa, mas batata? Não, ela parece uma pera. É uma batatinha assim que sai bastante água só pra dar aquela adocicada. E saciar e, ao mesmo tempo, ajudar na dieta, porque você fica saciado e ela tem baixa caloria. Nossa, esse, pelos teus ingredientes, aí é ótimo pra aumentar a imunidade da pessoa. Isso, é bom pra aumentar a imunidade mesmo. E a laranja que tem vitamina. Não, ó, essa época aí de frio, todo mundo começa a pegar gripe, resfriado. É. Eu tô amando, tô encantada com isso. Por isso que eu achei importante trazer a Sara e mostrar pra você de casa. Você deixou o branquinho por último? Eu deixei o branquinho porque as pessoas pensam, ai, mas leite, não tomo leite, não tem nada a ver. Leite é só a cor mesmo. Tá. É um leite de amêndoas. Que chique. Então, pra pessoas que têm tolerância à lactose, ou até pra quem não tem, mas não quer ficar ingerindo lactose, gordura saturada não tem, tem muitas vitaminas, minerais, é uma proteína boa, uma gordura boa porque tem amêndoa. E eu faço eles com sabores, tipo, ai, não quero experimentar, não gosto de leite, me lembra leite. Faço com cacau belga, que é um antioxidante poderosíssimo, que é bom, né, mas no chocolate perde pelo açúcar, né, mas ele é só o cacau puro mesmo. Tem com morango, tem com maçã. Que delícia! Tudo isso, leitinho. Então, ai, antes de dormir, assim, é uma delícia. Ótimo, né? Toma. E às vezes, ai, chegou tarde em casa, não quer jantar pra não ir dormir com o estômago pesado, toma o leitinho que sacia, fica nutritivo e tudo isso. Tá, e como é que é? Eu posso ter todas as opções em casa, eu devo ter, ou eu posso escolher um e... Eu faço planos. Tá. Sabe, eu proponho fazer o detox day, que você tomaria um suco a cada duas horas. Tá, e aí nesse dia é só suco mesmo, esse é legal. Eu até mando junto alguns snackzinhos, ou um mix de nuts, pra você poder ter uma gordura boa no corpo, ou umas bolinhas, tipo uns docinhos de nuts com frutas secas também. Você, se tiver muita vontade de mastigar, pode estar comendo uns palitinhos de cenoura ou de pepino, porque na verdade não é a fome, é a vontade de mastigar que a gente tem. De mastigar, aham. Então, pode ter isso. Ingerir bastante líquido nesse dia, chá verde, chá de hibisco, chá de cavalinha, pro teu corpo iniciar mesmo a desintoxicação. Não é pra ficar só no suco a semana inteira, seria uma vez na semana pra dar uma... Ah, uma desintoxicada, uma limpada no organismo. Ai, não consigo, não gosto de ficar sem comer. Tem a outra opção que eu sugiro, que são três sucos, é o mini detox. Você tomaria um em jejum, que sempre eu indico o verde, porque o efeito de intoxicante dele é melhor em jejum. E mais dois, a sua escolha. Um no meio da manhã, um no meio da tarde, almoçaria e jantaria leve. Normalmente. Ó, essa é perfeita pra começar. Pra começar, pra experimentar, e pra quem tem filha, às vezes, ah, tá o almoço na mesa, não posso deixar de almoçar. Se almoça leve, normal, mas daí tem os lanchinhos da tarde. Ai, amei! E eu tô vendo aqui que dá pra congelar. Dá pra congelar. Genial isso! Eu entrego, aliás, congelado. Porque ele dura mais, porque como eu não ponho conservante, não é pasteurizado, nada disso, ele dura só dois dias na geladeira. Então, eu geralmente faço e já congelo. É fresquinho, você tem que tomar naquele dia e pronto. Eu entrego congelado, porque ele dura de 10 a 30 dias. Você pode tirar da geladeira de noite, toma no outro dia e tal. Ah, tá. Então, peraí. Ele pronto, pode ficar até 30 dias na geladeira, é isso? Isso. Ah, legal. Porque a gente pode comprar pro mês, por exemplo, né? Comprar pras quatro semanas. Eu sempre falo pra deixar 10 dias congelado. Ele dura 30, eu falo pra deixar 10, porque pra você não começar a perder as propriedades dele, entendeu? 10 dias é, assim, um tempo bom pra ele ficar congelado na tua geladeira. Porque eu sempre tô fazendo. Então, se você pegar de 10 em 10 dias... É só ligar, você vai lá e entrega. Entrega, tá. E é 400 ml. 400 ml. Tá. Isso quer dizer que eu tenho que tomar tudo isso aqui, no meio da manhã? Ou posso ir dividindo, não posso? Pode ir dividindo. Tem, tem, tem... Depende de pessoa pra pessoa. Porque eu acredito que o primeiro, o suco verde de manhã, é uma delícia. Porque eu acordo com sede. Normalmente as pessoas acordam com a boca seca, né? É, ele é bem leve. Aí você bate e vira. Beleza, né? E já soube que é gostoso. Que bem diferente do suco verde tradicional. Ah, é, eu me esporto porque eu também sou meio enjoada. É, porque a gente fala suco verde e já se arrepia, né? Ui, que horror. Não. Então, já sei que o sabor é gostoso. Mas eu achei legal porque, além de forçar a gente a ingerir líquido, você tá ingerindo frutas e outros nutrientes que não fazem parte. Porque tem gente que não tem costume e não come mesmo. Ah, tem a rotina, né? Corrida, vai levar a fruta. Daí tem que descansicar, tem isso ali. Tem tudo. Tem fruta vegetal amassada ali. Muito legal. E pra criança pode estar ou não? Pode. Só pra adulto? Pode. Aliás, o leite de amêndoas é muito bom pra criança. Agora sim, é sempre bom dar uma consultada. O suco verde eu sei que pode, só que o chá verde, eu não sei, porque ele acelera o metabolismo, não é bacana, o número 2, e o número 5, que tem hibisco, então eu não sei, dependendo do médico, da criança, porque cada criança tem um organismo diferente, então eu preferia que desse um consultado. Mas já tem umas criancinhas que tomam, né? Não, eu falo porque criança... Esse de manga com maracujá, elas adoram porque ele é doce. A criança gosta de coisa colorida também, né? Isso, isso. E é uma maneira saudável de você ir ingerir na alimentação. O leite de amêndoas com cacau, eles gostam, porque parece um mescauzinho, né? O gosto deve ficar maravilhoso, né? Com quanto tempo de antecedência tem que pedir? Assim, no máximo um dia de antecedência. Um dia, no dia seguinte você já entrega. Às vezes conversando comigo no dia, ali pro WhatsApp, a gente já combina. Se eu tiver, eu já levo no dia, eu disse, não, ah, posso entregar amanhã e vou organizando assim, mas não precisa pedir com muita antecedência, não, porque sempre eu tô fazendo, sempre tenho. Olha, eu tô amando. Sabe que, você foi conhecer nosso escritório lá do lado do Expedito, né? Foi, aham. Você devia combinar com o Guilherme e deixar alguns lá. Porque você veja, às vezes a pessoa chega e ele tem tortas maravilhosas, cafés maravilhosos, mas às vezes a pessoa quer um suco energético, a pessoa precisa de um suco diferente. Conversa com ele. Eu vou conversar. Ali é um lugar que vai muita gente, eu adoro o Expedito, né? Nossa, uma delícia mesmo. Tanto é que o escritório é do lado. E é legal isso, porque as pessoas que vão lá também podem ter a oportunidade. Agora, você quer comodismo, quer saúde, no conforto da sua casa ou aí no seu escritório, anota o WhatsApp, o celular, 91098012, tá no seu vídeo, ou pelo Facebook, Suco Vivo BR, ou pelo Instagram, Suco Vivo, tá? Sara, eu amei. Parabéns pela ideia. Parabéns pela criatividade e não fazer uma coisa normal com aquela coisinha, né? Que é só... O que eles põem sempre no suco verde? Gengibre, limão, couve. Então, você tem muitas outras opções. Achei muito, muito legal. Obrigada pela parceria na revista, viu? O programa está sempre com as portas abertas. Quando você tiver novidade, quando quiser lançar alguma campanha, você avisa, tá bom? A gente vai divulgando aqui. E eu tenho certeza que muita gente... Esse programa é reapresentado hoje às 22 horas, que é o horário que as pessoas mais assistem, né? Sara, obrigada. Obrigada pela parceria. Parabéns. Eu vou passar o telefone da Sara mais uma vez, para você poder ligar, bater um papo com ela, ter mais informações, etc. 9109-8012. 9109-8012. E no Facebook, eu já vi lá no Suco Vivo, que você põe várias descrições, várias dicas, né? Isso, eu já estou explicando. Então, você também pode se informar lá. Obrigada, viu? Obrigada pela confiança, pela parceria. Um beijo enorme na Beth, tá bom? Pode deixar que eu mando. E muito sucesso para você, tá? Obrigada. A gente vai para o intervalo rapidinho e eu já volto. Não sai daí.